Considero que deve ser estabelecido um limite do ponto de vista do dinheiro e deve ser estabelecido um limite do ponto de vista de tempo. Já está, já está. Vamos por partes. Eu só vejo esta intervenção como possível de maneira completamente excepcional e transitória. É verdade que a TAP tem um interesse estratégico e esse interesse é sobretudo do ponto de vista do turismo. Agora, para esse interesse ser preservado, é importante que a TAP tenha uma gestão privada. Não tínhamos ilusões de que se nós quisermos fazer da TAP um instrumento público de todo o tipo de políticas que passam na cabeça dos vários ministérios, rapidamente deixará de transportar esses 17 milhões de turistas. Não é isso que eu estou a dizer. E mais, e mais, esses 17 milhões de turistas, também é preciso entender, eu considero que é importante, porque a TAP faz passar alguns turistas em Portugal que não passariam de outra forma. Embora, depois do ponto de vista do território nacional, isto tem uma visão bastante descentralizada. Como no Porto, por exemplo. Para o Porto, acho que o interesse estratégico é substancialmente inferior e não deveria ser assim. E não deveria ser assim. Houve aí um dia almas... Eu sou do Porto e, portanto, sinto isso bastante. Houve aí um dia que a TAP tinha dois voos a partir do Porto. Mas deixaremos essa questão para depois. Vamos lá ver. Estes turistas que vêm não dependem apenas da TAP. Numa situação, por exemplo, como esta, a TAP pode pôr os voos. Mas se nós estivermos nas listas negras dos países, eu garanto que os turistas não vêm. Portanto, como se não existisse TAP, também não vamos imaginar que eles todos desapareceriam. Porque viriam com uma companhia substituta. Agora, é evidente que há aqui um papel importante para o turismo, que existe, sim. E o turismo representa uma parte substancial do nosso PIB. Portanto, sim, é importante manter a TAP? É. É importante manter a TAP enquanto aquilo que ela é, uma companhia de aviação, a funcionar em mercado concorrencial e com uma gestão concorrencial de mercado, sim, também do meu ponto de vista. Portanto, quando o PS, por exemplo, disse que era importante ter o controle público da gestão e disse isso agora, como disse isso em 2016, e fez lá uma intervenção em 2016 dizendo que ia garantir esse controle, já me pareceu que não era boa ideia. Porque o interesse estratégico tem a ver precisamente com o facto dela funcionar em mercado. Em segundo lugar, o que é que eu acho que era importante avaliar aqui é a discussão que eu não vi. E não vi também porque o próprio Governo e o Ministro da Tutela fizeram mais por incendiar a discussão do que qualquer partido da oposição. Aliás, eu acho que o PS está um bocadinho com essa tentação. Sempre teve uma tentação um bocadinho hegemónica e agora parece querer também ser o foco da sua própria oposição. Não há necessidade. Acha que é uma intervenção muito ideológica aqui na TAP? Acho que transformou o debate num debate bastante incendiário e muito irracional. Quando ele devia ser tido do ponto de vista racional. Na intervenção da direita, quando privatizaram, também houve uma intervenção ideológica, não é? Não, não houve uma intervenção ideológica. Se reparar, as diferenças na companhia são muito poucas. A companhia já era gerida como se fosse uma companhia privada, tal como continuou a ser depois da intervenção do PS. E se deixar de ser, o que vai acontecer é que vai perder a importância estratégica. Eu queria só dizer isto, porque este é o ponto que eu acho essenciado e que eu não tenho visto descrito. É estratégica sim. Eu também acho que é estratégico para Portugal. Nós temos, por exemplo, uma fiscalidade empresarial competitiva. Também acho que é estratégico para Portugal que as nossas empresas pudessem beneficiar do mesmo tipo de apoios que outros países na Europa estão a dar. E isso não está a acontecer. E não está a acontecer porquê? Porque os nossos recursos públicos, que são os recursos dos impostos presentes ao futuro, são limitados. E a nossa dívida é elevada. E a esta luz, eu vejo isto com alguma preocupação. Se nós olharmos para as contas, nós vemos que todos, somando todos os apoios às empresas, com impacto orçamental, não chega a 2 mil milhões de euros. Se nós já temos 1.200 milhões na TAP, se somar a isto o novo banco, e se me vier dizer que a TAP precisa, é estratégico. Mas não é mais estratégico que a soma do tecido empresarial português. E, portanto, é impossível fazer esta análise sem fazer contas. E são essas contas e essa racionalidade que eu gostava de ver nesta discussão. E não apenas um dogma de... Volto a referir, é algo que opudesse a regra europeia. ...da pé do Paulo Rangel na aplicação dos critérios europeus. Porque, por exemplo, e dou-lhe um exemplo, banca. Quando foi preciso intervencionar bancos portugueses, as regras foram umas. Quando foi preciso intervencionar bancos italianos, as regras foram outras. E a experiência leva-me a crer que, sim, há regras objetivas, que aliás são regras de boa gestão, e que eu acho que em muitos casos devemos aplicar, houvesse ou não, comissão europeia. Mas também é verdade que eu acho que deve haver um ceticismo saudável acerca da exigência exatamente das mesmas regras aos Estados, conforme eles queiram intervir nas suas empresas. Eu acho que é importante definirmos aqui o interesse nacional para além das regras europeias, que não é... que não colide com as regras, mas... O interesse não pode ser... Mas que não pode ter a crítica que faça as regras. Mas depois ninguém deveria ir... Você não pode ter a crítica que faça as regras. A CIDADE NO BRASIL